E daí, Dona Helena? Que o povo tem que ser atendido É, mas a cidade grande também Tá sendo mal atendida também Não é só aqui, digo, mas aqui tá mal atendido Depois... Se escape Se escape Entrou César Franco César ou... O que você precisava lá hoje? Hoje é oculista Já... Não tinha? Não, já atendi Fui atendida Ah, tá Só que era que não estão por causa de eu ter as... Caiu o sistema Pra eles chamarem as pessoas A lentidão A lentidão, né? Ah, atendimento, né? É dar as pessoas Pra chamar no... Do sistema, né? A clamação sua é essa? Essa E hoje é essa? Essa E daí, lá no nosso bairro É 80 pessoas por semana, né? 40 de manhã e 40 de tarde Mas tem que ir sexta-feira de manhã Pra poder... É... Marcar ficha Não adianta ir lá de manhã Porque não tem, né? Olha aqui o bairro No Canto Feliz No Canto Feliz Ficha lá? No postinho? Só na sexta-feira de tarde A gente tem que ir lá de manhã Uma hora Pra marcar pra semana Quantas fichas lá dão? Dá 40 de manhã e 40 de tarde Tem o tarditor Pedro Que é da... Um cubano 40 fichas? 40 fichas Então é bola de ficha 40 de manhã e 40 de tarde, né? 80 fichas por semana Então é bem atendido Mas só com os exames Não tá fazendo Não tô fazendo por causa do aparelho Que tá estragado Faz 5 meses que o aparelho tá estragado Não pode fazer os exames de sangue Não pode fazer os exames de sangue